Olá, amigos profissionais de vendas! Continuando nossa série de vídeos sobre a importância da motivação para alavancar resultados extraordinários, quero deixar mais três dicas que tenho certeza que irão ajudar muito no seu dia a dia como profissional dessa belíssima carreira. Eu sou Gilberto Wiesel e gostaria de lhe dizer que um dos comportamentos mais importantes que o vendedor deve desenvolver é a persistência. Nenhuma outra carreira deve ser tão persistente como na de vendas. Nenhum outro profissional ouve tantos não como os vendedores. O profissional desta área precisa ter objetivo muito claro para não desistir. Por isso, a motivação é certeira nessa hora, pois ela impulsiona de forma significativa o comportamento persistente para vencer etapas adversas. Motivos poderosos são uma bússola para organizar ações corretas rumo ao sucesso e fechamento de negócios. A busca do sim incansavelmente. Uma outra dica muito importante é a comunicação. É um fator fundamental para que o vendedor consiga superar as adversidades. E quando falo em comunicação, não estou me dirigindo somente àquela expressa pelas palavras, mas sim sobre a mais importante de todas que é a fisiologia. Todo vendedor deve ser um mestre nessa arte de comunicar-se. Para isso, terá que buscar especialização nessa área para ter um diferencial importantíssimo, que irá ajudar na concretização dos seus negócios, das suas metas. Deverá aprender a identificar pequenos gestos, olhares, movimentos que falam muito mais do que mil palavras. Concorda comigo? Porém, é importante lembrar que não adianta somente ter persistência e ser um experto em comunicação se não souber se relacionar com os prospects. Por isso, relacionamento é a terceira dica. Relacionamento é um dos fatores fundamentais para qualquer profissão. Imagina, então, para vendedores. Conquistar um cliente, às vezes, é mais fácil do que mantê-lo. É aí que entra de forma muito importante este fator. Manter o contato, não perder de vista, satisfazer, criar necessidades, atender os reais motivos e, principalmente, gerar valor para o cliente. São fatores fundamentais para manter um bom relacionamento. Sem falar que, quando você cria uma rede de relacionamento sólido, surgirão inúmeras possibilidades de negócios. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado dessas três dicas e que vocês curtam a minha fanpage palestrante Gilberto Wiesel e se inscreva no meu canal do YouTube para receber mais vídeos como este. Em breve, estarei liberando mais três dicas super importantes de motivação para vendas. Ok? Até a próxima! Forte abraço!